Bom, sou André Calistri, sou técnico do IPEA, chefe da assessoria técnica da presidência do IPEA. A minha mensagem que eu gostaria de trazer para o grupo, para o site sobre a memória de Raul Prebisch, é sobre a importância que a teoria do desenvolvimento tem para a formação das economias latino-americanas e também, claro, para a formação do Brasil. Foi a partir das ideias de Prebisch que se formou uma inteligência, no caso do Brasil, na administração pública, na formação de um Estado Nacional Desenvolvimentista. A contribuição de Raul Prebisch foi inestimável para a intelectualidade brasileira e também para a intelectualidade latino-americana e acredito que esse legado deve ser preservado e, fundamentalmente, ele deve ser continuado pelas novas gerações que se preocupam com os caminhos e com a superação do subdesenvolvimento na América Latina, que ainda persiste e que ainda mostra seus desafios contemporâneos.